Oi gente, eu sou o Mike, esse canal é um registro da minha evolução como artista digital e hoje a gente vai falar mal do Inktober. Mentira, a gente não vai falar mal do Inktober, mas eu vou comentar um pouquinho sobre esse evento em si. Bom, pra quem não sabe, o Inktober é um evento criado por um artista chamado Jake Parker, que é um evento onde basicamente ele libera uma lista com 30 temas, que é pro mês de outubro, então basicamente é um tema por dia. E aí você vai usando ali os temas que ele deu pra poder criar ilustrações e postar nas suas redes sociais. Bom, quando começou o projeto era pra ser basicamente em Nankin e eu acho que ele tinha em mente em ser uma coisa mais pequena, mas por algum motivo o Inktober viralizou muito na comunidade artística em si, então acabou se tornando um evento muito grande e é uma coisa bem popular hoje entre a galera que desenha e tudo mais. Bom, se tornou um evento tão popular que acabou transcendendo o próprio Jake Parker, então tem gente que conhece o evento, o Inktober, mas também não sabe quem é esse ilustrador. Mas enfim, assim, o pessoal acabou depois criando os seus próprios eventos, então tem bastante ilustrador, tanto brasileiro quanto gringo, que cria o seu próprio evento do Inktober, então a pessoa cria a lista ali dos seus 30 temas que ela mesmo criou pra poder ela desenhar ou também os seguidores dela participarem, então é uma coisa que você pode acabar ali participando de algo que você, de algum ilustrador que você siga, que você acompanha nas redes sociais, até porque o Jake Parker recentemente foi envolvido numa polêmica de plágio, então assim, né meus amores, abafa. Tá, mas por que eu disse que eu ia vir falar mal do Inktober? Eu não vim falar mal, era só brincadeirinha. Mas na verdade virou modinha falar mal do evento, hatear o Inktober gratuitamente. E eu acho isso muito chato, na verdade, porque assim, quando eu comecei a desenhar, quando eu comecei a ter mais interesse mesmo em trabalhar com desenho, em me especializar, estudar de fato desenho, eu fiquei super empolgado quando eu vi a proposta do Inktober e eu fiquei doido pra participar. E aí na minha animação pra participar, eu via muita gente criticando o evento, mas assim, ilustradores que já participaram há muitos anos e já desenham há bastante tempo, então assim, acabou virando modinha isso de hatear o evento. E eu não acho isso legal também. Então pra quem tá chegando agora na comunidade artística, que você que tá começando agora a desenhar e se empolgou com o Inktober e ver o pessoal zoando e falando mal, ignora essas pessoas porque é um evento bem interessante pra quem tá começando a desenhar, porque eu acho que te ajuda, inclusive, a criar o hábito de desenhar todos os dias. Por exemplo, esse Inktober desse ano, eu estou me arrastando pra fazer e estou me arrastando pra fazer, mas eu estou me obrigando a fazer porque eu acabo tendo que desenhar todos os dias. Então eu sento ali, desenho o que é pra fazer do Inktober, de fato eu faço uma ilustração um pouco mais simples pra não ficar tão focado nisso e ficar um pouco frustrado. E depois eu aproveito que eu tô com o tablet ali na mão, tô com o aplicativo aberto, eu acabo depois desenhando outras coisas, então isso tem me ajudado, de fato, a desenhar todos os dias, coisas que eu não tava fazendo sempre antes e é um hábito que eu quero muito conseguir construir. Só que, né, às vezes é um pouco cansativo, às vezes você tá ali enjoado, injuriado, você não quer desenhar e etc. Mas é importante você parar um pouquinho pra desenhar todos os dias, porque é o hábito que vai fazer você melhorar ali o seu traço, o seu estilo e aprender a desenhar de fato. Bom, o meu ódio com o Inktober em si não é com o evento, é com as pessoas que participam dele, mas eu vou explicar um pouco melhor. O que acontece é que no evento você tem ali os 30 temas, que é pra você fazer um por dia. E eu acredito que é mais interessante você pegar ali o tema do dia. Hoje é, sei lá, palhaços, então hoje eu vou desenhar um palhaço. Só que o Jake Parker, ele libera a lista do Inktober quase um mês antes, se eu não me engano. E aí o que acontece é que quando chega ali o mês de outubro, que é pra postar de fato as ilustrações, chega uma galera com artes, assim, extremamente bem elaboradas. As 30 artes são extremamente bem elaboradas. Só que essas pessoas, elas não fizeram uma arte por dia. Como o Jake liberou a lista um mês antes, o pessoal começa a desenhar um mês antes. E quando chega o mês de outubro, já tá tudo pronto. E eu acho, assim, chato isso, sabe? Porque aí você tira aquele lance de você pegar o dia pra desenhar aquele negócio no dia. E, ok, isso pode ser só a minha frustração e o meu recalque falando mais alto, porque eu não consigo desenhar ilustrações complexas. Mas eu acho isso meio chato, porque acaba desmotivando até a galera que tá começando a desenhar agora. Aí você chega lá pra desenhar, tipo, o dia 1 era pra desenhar a gárgula. Aí você desenhou a gárgula simples, chega uma pessoa que desenhou uma gárgula 3D no sulfite, com um nanquim aquarela e sei lá o que, o cara é a 4. Tipo, gente, meus amores. Mas, enfim, né, eu entendo que tem uma galera que faz isso, porque o Inktober, ele é um evento que é muito popular. Então, acaba engajando muito nas redes sociais, principalmente no Instagram. Então, quando a galera quer crescer o Instagram, por exemplo, as hashtags do Inktober, elas simplesmente ficam estouradíssimas em outubro. Então, se você é um dos primeiros a postar ali as coisas sempre no começo do dia, você acaba ficando sempre na frente ali no algoritmo, e aí isso te ajuda a crescer nas redes sociais. Então, eu entendo, eu não tô criticando quem faz isso, porque eu sei que faz isso, porque pra poder crescer nas redes sociais. Tô dizendo que isso é chato pra mim, porque eu sou recalcado e invejoso, e não dou conta de fazer um trabalho tão complexo assim, tipo, todos os dias. E, enfim, só queria reclamar disso mesmo. Mas, se você é alguém que tá começando a desenhar agora, não se frustre por isso, tá? Use ali o seu tempo livre, faça as ilustrações todos os dias, porque eu acho isso mais interessante. Acho que te ajuda mais a aprender a desenhar do que você fazer tudo um mês antes e depois ficar só postando, na minha opinião. Mas acho que, acima de tudo, o evento do Inktober é pra ser algo divertido, sabe? Não é pra você se obrigar, tipo, nossa, meu Deus, eu tenho que fazer o desenho hoje e tudo mais, e você fica chateado e fica frustrado quando não dá conta. Porque eu, por exemplo, comecei o Inktober já atrasado. O desenho do dia 1 postei no dia 2, o desenho do dia 2 postei no dia 3, e eu tô indo assim, mas assim, eu pretendo, dessa vez, pelo menos terminar a lista. Os meus desenhos desse ano são ilustrações mais simples. Eu tô postando lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição, inclusive, se você quiser acompanhar. E eu também tô postando os videozinhos dos processos no TikTok e também nos Reels do Insta. Então, se você quiser dar uma olhadinha. Mas, como eu falei, o intuito é ser mesmo ilustrações mais simples, porque depois que eu faço a ilustração do dia do Inktober, eu vou e continuo com o aplicativo aberto e desenho outras coisas que são realmente mais do meu interesse. Eu tô tentando estudar um pouco melhor as coisas esses últimos tempos. Então, eu tô separando dias pra eu estudar anatomia, dias que eu preciso treinar um pouco melhor luz e sombra, dias que eu tiro pra entender um pouco melhor como desenhar, tipo, mão, olhos. Então, eu tô tentando estudar, assim, sozinho. É um pouco mais difícil, porque eu, particularmente, tenho dificuldade de estudar sozinho. Tem bastante curso na internet, tem bastante tutorial bem, assim, completo aqui no YouTube. Então, dá pra você encontrar e se guiar. Mas eu, como pessoa burra e limitada, eu preciso que alguém, um professor, esteja ali na minha frente, pegue na minha mão e diga, assim, ó, aqui você tá fazendo errado. Eu preciso disso pra poder evoluir mais rápido. Mas a escola onde eu queria estudar fazer o curso do ano 2, que é a Quanta Academia de Artes aqui em São Paulo, que é uma escola muito boa de desenho, eu fiz o curso do ano 1 completo e eu queria fazer o curso do ano 2. Mas eles não tinham o curso de manhã. E, assim, eu, como eu moro nas favelas de Beverly Hills aqui em São Paulo, então, assim, eu não queria fazer o curso à noite, eu queria fazer de manhã, só que não fechou turma de manhã. Então, por enquanto, eu não tô estudando lá no curso com o professor me guiando bonitinho. Eu tô estudando usando os cursos da internet mesmo, vídeos do YouTube, que tem bastante coisa bem completa, tem gente que manja muito aqui nesse site. Então, é só vocês darem uma olhada aqui. Eu prefiro mesmo alguém me guiando passo a passo, praticamente pegando na minha mão. É mais fácil pra mim. Mas, de qualquer forma, eu acho interessante, sim, você que tá começando a estudar desenho, nem que seja por conta própria, participar do Inktober por hobby mesmo, se você não sentir vontade de postar nas redes sociais. Você não precisa postar ainda, você pode só fazer os desafios e guardar pra você mesmo, por enquanto. Mas é interessante, sim, a proposta de você fazer ali os 10, 10 não, os 30 desenhos do mês de outubro, ou 31, não lembro agora quantos meses tem, quantos dias tem outubro. Mas, enfim, é um desenho por dia. Eu acho que essa proposta é bem legal pra poder você meio que se obrigar mesmo a desenhar, às vezes, uma coisa diferente, porque também a gente, quando desenha por conta própria, a gente tem a mania de desenhar só o que a gente quer, só o que a gente gosta, na verdade. E eu não sou tão contra isso, né? Mas, enfim, é interessante você, de vez em quando, pegar coisas bem diferentes pra você desenhar, porque te ajuda a criar... criar o hábito de estudar mesmo, porque se você desenha só o que você gosta, você não tá estudando, você tá desenhando por hobby. A minha dica é participe do Inktober. Se você é um artista há mais tempo e fica falando mal do Inktober, deita na BR. E deixa o pessoal que tá começando agora se empolgar e desenhar as coisas. Ai, que povo chato que desenha há mais tempo, fica infernizando. E não esquece de se divertir. Se você tá participando do Inktober, me marca lá no Instagram pra eu ver as suas ilustrações também. Eu só queria lembrar vocês que eu voltei a fazer live lá na plataforma Roxinha, então a gente vai ter live toda segunda e quarta. O link tá aqui na descrição também. Também tem o link da Amazon aqui embaixo de vários produtos que eu indico aqui no canal. Então, se você quiser comprar alguma coisa, compra com o meu link que você me ajuda. E esse aqui é o resultado da minha ilustração. Lembrando que o aplicativo que eu utilizei foi o Infinity Painter. E o tablet que eu uso pra desenhar é o Tab S6 Lite, tá bom? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre desenho, sobre o Inktober em si, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo assim que eu conseguir. e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho